Eu sou o Rafael Oliveira, tenho 25 anos, corintiano desde que eu saí da barriga da minha mãe, eu acho. Quem me trouxe para o Pacaembu a primeira vez foi meu irmão, eu tinha 12 anos de idade. Eu torço para o Corinthians desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente e não tenho porquê, é paixão da vida, é loucura. É de verdade eu tenho uma boa vida, eu tenho uma boa vida. Oi Maria Oi Estou aqui dentro da Thiago Estou aqui dentro da Thiago Não, só aqui é uma foca Aqui é o nosso torcedor diferente O torcedor vai apoiar a gente até o final Porém, a cabeça do torcedor acha que toda a bola vai ser o gol E a gente tem que pensar com a nossa cabeça Tem que passar a bola para quem tiver melhor posicionado A gente tem que pensar com a nossa cabeça Ela vai pressionar a gente A acelerar o jogo A gente tem que circular a bola Então a gente pensar com a nossa cabeça O bom foi a gente, mas a gente tem que jogar com a nossa cabeça Tá certo? Então bora rapaziada, aquecer lá fora, vamos? Bora, bora, bora Vai ser uma자가 Não, senhor Não, senhor Um dos forços Não, você já não entra Não, você já não entra Um dos forços Um dos forços Um dos corpos Pai, Nossa Senhora do Céu Santo e Ricardo, seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino, seja o reino da nossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso caralho de Deus é o Senhor Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdonamos aqueles que eu pedi E não deixeis que a invitação Pai, Pai, Amém